Música Ora, nós estamos em parceria com a Secretaria de Política das Mulheres fazendo uma composição, a Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia trazendo para as mulheres dados e trazendo artigos importantíssimos para que as mulheres possam ler, possam fazer com que elas tenham conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, porque a gente precisa acima de tudo saber o que é direito da mulher, para que a gente possa se empoderar porque é o tema da nossa revista, é o empoderamento da mulher é fazer com que a mulher possa realmente estar inserida no mercado de trabalho inserida na vida pública, inserida na política deste país para fazer as transformações que a sociedade ainda requer porque nós temos aí uma sociedade machista, por excelência, culturalmente e a gente precisa realmente fazer com que essa sociedade seja uma sociedade mais justa e igualitária para a questão de gênero, para a questão racial porque nós sentimos ainda que a questão de mulher e principalmente das mulheres negras são bem maiores do que as mulheres brancas do nosso país o que é 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 o que